Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida depois da queda de um avião monomotor de uma empresa de turismo. O acidente foi nas proximidades do aeródromo de Manaus. Entre as vítimas fatais estavam o piloto e o copiloto da aeronave. O acidente foi por volta das nove horas da manhã. Nesse vídeo amador, feito de um aparelho celular, é possível ver o momento da queda do avião. Eu parei no posto de gasolina, quando eu parei saído eu percebi praticamente a mudança do sonho da aeronave, do motor. Eu acho que ele fez um voo de 45 graus quando ele adernou para a direita. Quando já adernou para a direita ele já caiu dentro daqui. Moradores que viram o acidente ajudaram as equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros a prestar os primeiros socorros. Ninguém mexeu até a chegada do Corpo de Bombeiros junto com o SAMU. Então como havia poucas pessoas para ajudar, e aqui não tem acesso de ambulância nem de viatura, de resgate. Então naquele momento nós pegamos e ajudamos o pessoal do resgate a remover as vítimas que ainda estavam conscientes. Entre 9 e 10 horas nós fomos acionados, em menos de 2 minutos nós nos deslocamos ao local, identificamos que existiam pessoas com vida no local, 5 pessoas eram os viajantes da aeronave, e os dois convidos foram retirados juntamente com o apoio do SAMU e foram conduzidos para o hospital, informado foi o hospital João Lúcio. O avião monomotor da Embraer 7200, de prefixo PT-VKR, com capacidade para 6 passageiros, transportava 5 quando aconteceu o acidente. A aeronave decolou do Aeroclube de Manaus com destino ao interior do Amazonas. E segundo informações de testemunhas, minutos depois de levantar voo, o motor apresentou falha. O piloto ainda tentou fazer um pouso de emergência, mas não conseguiu e acabou caindo nessa área de campo. O avião caiu de bico. Hernandes Rogério, de 38 anos, e Robson Castilho, além do empresário Osmir dos Santos, de 52 anos, morreram na hora. O passageiro, Valdir Aldenice Estranes, de 57 anos, chegou a ser levado ao pronto-socorro, passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Um outro passageiro, identificado apenas como Flávio, permanece internado. Quando nós chegamos, o bombeiro estava iniciando a remoção de um deles e o outro estava bem grave, gravíssimo. Parando de respirar lá no local, nós o posicionamos na asa do avião, nossa equipe o entubou, reanimou e trouxe para cá. Ele chegou aqui, ele parou, foi reanimado novamente, graças a Deus, 100% cirúrgico agora. A aeronave pertence à empresa de turismo Fretave e seguia com três empresários para Borba, no interior do Amazonas, onde visitariam pontos com potenciais turísticos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o monomotor está com a documentação e a manutenção em dia. Essa aeronave, o destino dela, não sei, porque é uma aeronave de fretamento. Fretta direto com o proprietário ou quem representa ele e vai fazer a missão que tem que fazer. Peritos da aeronáutica fizeram a vistoria em toda a aeronave, que caiu numa área rodeada por condomínios na zona centro-sul de Manaus. As causas do acidente são investigadas pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa 7. No Instituto Médico Legal do Amazonas, familiares das vítimas aguardavam a liberação dos corpos e disseram que não acreditavam na tragédia. No Instituto Médico Legal, o primeiro familiar a chegar no local foi o irmão do copiloto José Hernandes de Lima Rogério. Ele veio acompanhado de amigos. Abalado, ele não quis conversar com a imprensa, mas informou que o irmão deixou cinco filhos e a esposa. José Hernandes trabalhava com aviação desde 2015. A família trouxe o documento para a liberação do exame de necrópsia. O velório do copiloto deve ser hoje à noite. Hernandes era natural do Ceará e há 15 anos morava em Manaus. É difícil de acreditar do que aconteceu, até parece que não é real o que aconteceu, mas estamos aqui. Inclusive, os colegas dele já falaram que ele era um piloto de... parece de anos e anos pilotando. Está muito abalado, né? Esposa, filhos, estão bem... bem sentido a situação. Os corpos chegaram aqui na sede do Instituto Médico Legal por volta do meio-dia. O IML aguarda a chegada dos familiares de Robinson Castilho, Osnidos Santos e Valdir Cestrãs para a liberação. Nós estamos aguardando a chegada dos familiares também para fazer o reconhecimento e identificação e trazer as requisições de necrópsia. Minutos antes do acidente, o piloto Robinson Castilho fez uma postagem nas redes sociais, dizendo que ainda nesta quinta-feira iria sobrevoar a cidade de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, onde ele nasceu. E no último sábado, gravou um vídeo falando sobre a conquista em ser um piloto de avião. Emocionado, ele ainda chegou a contar que passou fome. Na minha infância, eu passei muita fome. E até depois da juventude. E muitas vezes, não tinha nem onde dormir direito. Dormi no papelão. E hoje, através da minha profissão, e através do Deus, o Altíssimo, eu tenho uma profissão boa e honrada. E olha aqui para vocês ver. Eu escolho o melhor lugar para dormir, o melhor lugar para comer. E a minha profissão dá direito a isso. A imprensa catarinense repercutiu o acidente ocorrido aqui em Manaus, porque uma das vítimas, o empresário, Osnido e Santos, é natural do município de Gaspar, em Santa Catarina. Representantes da FETRAV e a empresa proprietária do avião, estiveram no Instituto Médico Legal do Amazonas e prometeram arcar com as despesas de passagens e hospedagens para os familiares. E também devem cobrir as despesas com os melórios das vítimas do acidente. E essa quinta-feira também foi marcada por caos no trânsito. Hoje, as zonas sul e leste de Manaus tiveram engarrafamentos de mais de 10 quilômetros, durante manifestações dos mototaxistas. Motoristas, estudantes e principalmente trabalhadores do Distrito Industrial foram os mais prejudicados. Pelo menos 200 mototaxistas fecharam todos os acessos para a passagem de veículos na rotatória do Armando Mendes. O senhor ficou preso no trânsito desde onde? Desde lá da entrada do Armando Mendes. Agora foi uma manhã de sufoco aí para quem vai seguir para o trabalho, né, nessa manhã de quinta-feira? Com certeza, com certeza. Nós estamos desde 6 e 10 no engarrafamento. Complicado, né? Chegar no trabalho tem que pedir desculpa, né? Um engarrafamento de pelo menos 10 quilômetros se formou nas principais avenidas das zonas sul e leste. Os mais prejudicados com a paralisação foram os motoristas e trabalhadores do Distrito Industrial. Alguns deles tiveram que deixar as rotas e seguir a pé para as empresas. Saiu 6 e 15, já está até agora aqui, né? Não tem hora nem para sair daqui, mano. E a gente não tem, procura outros sentidos e não tem outros sentidos. Está fechado, esquerda, direita e a gente vai ter que ficar aí, até a hora que os caras liberarem. Os mototaxistas reivindicam a falta de fiscalização contra outros mototaxistas que atuam de forma clandestina na capital. Fiscalização que beneficia o legalizado e automaticamente ajuda a Prefeitura Municipal de Manaus, já que as motos apreendidas, cada uma delas é arrecadada em média R$ 1.350,00. Durante o protesto, a polícia usou spray de pimenta e balas de borracha. O vice-presidente dos mototaxistas saiu ferido. Eles chegaram do nada já, eles estão armados e nós não estamos, já chegaram metendo bala em nós. E nós estávamos na frente tentando pedir calma e aí já chegou atirando e foi mais de 10 mototaxi atingidos com bala de borracha. A categoria promete novas manifestações na capital. Em nota, a SMTU informou que tem reforçado a fiscalização ao transporte clandestino de mototaxi e só esta semana 60 motos foram apreendidas em diversos pontos da cidade. Na manhã de hoje, uma reunião entre representantes do órgão e mototaxistas discutiu as reivindicações da categoria e a regularização de profissionais junto aos órgãos. O ex-juiz da Infância e Juventude, desembargador aposentado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, Rafael Romano, foi denunciado por abuso sexual contra a neta. O Ministério Público investiga o caso. A denúncia foi feita pela ex-nora do desembargador, a advogada Luciana Pires, que levou o assunto a público nas redes sociais e na imprensa. Luciana divulgou uma conversa com o pai da adolescente. A mãe da menina trata o sogro com palavras ofensivas. Na conversa, o ex-marido diz que vai agredir o pai e, em outro trecho, afirma que não vai suportar a carga e é capaz de tirar a própria vida. Segundo Luciana, a filha, hoje com 15 anos de idade, contou tudo na semana passada. Ela chorando muito, começa a falar muito rápido, com muitos gritos. Ela dizia, mãe, meu avô me molesta desde que eu era pequenininha. É claro, tomei um susto, um choque. Eu fiquei sem chão completamente, fiquei sem ar. Aí a gente foi se acalmando, ela foi chorando, foi gritando, foi falando um monte de coisa junto. Ele pegava na minha pepeca, colocava a minha mão para pegar no pinto dele. Ele me deixava toda babada. Sabe, muitas coisas juntas, muitas informações, muito choro, muito desespero. A menina falou para a mãe que os abusos sexuais começaram quando ela tinha apenas sete anos. A família diz nunca ter desconfiado de nada. Mas, há algum tempo, Luciana estranhou o comportamento da filha em evitar a aproximação com os avós. Já estava recusando não só a presença dos avós, mas como não queria eles também dentro da minha casa. Mas, mamãe, de novo, eles aqui, por que a senhora chama? Eu dizia, minha filha, eles são seus avós, eles têm que conviverem com você. O ex-juiz é conhecido pelo rigor durante processos envolvendo crimes sexuais. Em 2014, foi relator de um caso que investigava a exploração sexual de jovens no Amazonas, com a participação de empresários e políticos, entre eles, o ex-prefeito de Coari. A denúncia contra Rafael Romano foi feita no Ministério Público do Estado. O procedimento de investigação criminal já foi encaminhado à justiça. O caso vai ser julgado em primeira instância. Se trata de um membro do Poder Judiciário citado, mas inativo, não está no exercício da função, ele não tem a prerrogativa de função. Então, o eventual trâmite processual, se ocorrer, ele vai ter que tramitar no primeiro grau, na primeira instância. Então, é um promotor que atua na vara criminal, que receberá a cópia desses depoimentos e tomará as providências. Se ele entender que ali já existem elementos suficientes para oferecimento de denúncia, ele já postula isso em juízo diretamente. Em nota, o filho do desembargador Rafael Romano Júnior repudiou a exposição da filha na mídia e diz que o comportamento da ex-mulher é vingança pessoal. Ele finaliza pedindo esclarecimento dos fatos e justiça. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho